Música Foi um evento de harmonização e degustação das cervejas Bruja Zotti, Straf Hendrick, junto com a coxinharia Prime Taste. Música Bom, a ideia surgiu, a ideia que eu sempre tive como sócio, a gente queria abrir um negócio juntos e a gente conhece o paulistano, todo paulistano adora coxinha, né? A nossa ideia foi pegar um produto que é querido por todos, botar um pouquinho de requinte nele, transformar num negócio que pudesse dar ideias novas. E foi o que a gente fez. A gente começou a ter ideias, procurar ingredientes diferentes pra chegar no produto ideal. Quando a gente chegou, a gente falou, cara, acho que agora é a hora de a gente abrir um negócio e tentar levar isso pra frente. Olha, aqui na coxinharia Prime Taste a gente tem mais de 20 sabores de coxinha. Então a gente tem desde a coxinha clássica de frango, com uma coxinha também que é a coxiburger. Imagina mesmo, a coxinha com hambúrguer e queijo. Aí tem também a calabresa, que é de calabresa com queijo gorda, gratinada com queijo parmesão. A mineirinha, que é em homenagem a Minas Gerais, que é com torresmo, pimenta biquim, couve. Tem, é lógico, a paulista também, que é com pernil, também torresmo e pimentões com cebola. Então assim, tem vários tipos de coxinha, principalmente também as coxinhas doces, que são deliciosas. Tem a coxinha de leite ninho com Nutella, a coxinha de chocolate com morango. Tem assim, ah, e a coxurros? Imagina que a coxinha é de massa de churros fechada com doces de leite. Então são vários tipos de coxinha, azul rolando lácteas vegetarianas também. A coxize, que é gratinada com queijo parmesão, tem queijo gorda, é uma das minhas preferidas. Então coxinha com cerveja combina muito bem, principalmente devido à qualidade. Então aqui a coxinharia faz coxinhas excepcionais, a De Haugmann faz cerveja já há 500 anos. Então a palavra-chave é qualidade, com certeza vai muito bem. Combina demais, a gente tem uma harmonização perfeita com cervejas belgas, com cervejas nacionais também. A gente chamou um pessoal que conhece muito a cerveja para nos ajudar a fazer essa harmonização perfeita dos salgados com a cerveja. E a gente vende muito bem isso aqui, cerveja com coxinha. A coxinha é a Prime Taste, que fica aqui na Rafael Paes Barros, no Paraíso, número 272, em São Paulo. E venham todos conhecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti